O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa ao sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo, ide a anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Olha pra você que resposta maravilhosa para este momento pascal que nós estamos vivendo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Cante isso. Vai se assentando. Vai colocando a mão no seu coração. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, meu refúgio. Guardai-me, canta. Guardai-me, ó Deus, porque em vós, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, meu refugio. Cante mais uma vez, para se convencer disso. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, meu refugio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo deve provocar os cristãos a anunciar no poder do Espírito Santo que Ele está vivo. Dá uma olhadinha para esse teu irmão do seu lado e diga, alegrai-vos. Não tenhais medo. Não foi isso que Jesus disse para aquelas mulheres? Quem aqui já passou por medo ou passa por medo, levanta a mão. Não foi isso que aconteceu com aquelas mulheres quando saíram do sepulcro e elas estavam com medo. Mas, este medo não foi capaz de paralisar a vida daquelas mulheres. Elas saíram depressa, correndo. E Jesus disse para elas, alegrai-vos, não tenhais medo. E por que elas continuaram? Porque elas tinham certeza, Jesus estava ressuscitado, de fato. Diga para esse teu irmão, dessa tua irmã. Diga para ela, Jesus ressuscitou. Quem falou aleluia? Diga aí, vamos lá então de novo. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. Isso, meu irmão, precisa encher o seu coração de alegria. Só do fato de você saber que Jesus está vivo no meio de nós. Isso, meu irmão, minha irmã, é a maior notícia, a mais boa notícia que você pode receber. O Ciro Pascal representa para nós a presença de Cristo no meio de nós. Ele é a luz que ilumina todas as trevas. Por isso, meu irmão, não há o que temer. Não há por que ficar cabisbaixo. Não há por que se prostrar diante do medo, diante de uma enfermidade, diante de uma depressão, diante de tantas realidades. O Senhor mostra aqui no Evangelho que aquelas mulheres se prostraram aos pés de Jesus, não diante das dificuldades. Você precisa, meu irmão, diante das dificuldades, se prostrar sim, mas na presença do Senhor. Porque é Ele que vai te dar força. É Ele que vai te levantar. É Ele que vai te dar ânimo. Para você não desistir. Então diga para este teu irmão do seu lado. Você não pode ser um cristão morocochô. É, não pode ser. Não pode ser aquele cristão com cara de maracujá azedo, né, estragado. Não, meu irmão, você precisa de testemunhar com alegria. Porque a ressurreição provoca em nós alegria. Porque é este testemunho que vai fazer você convencer. Quando você falar. Quando você, não é, dizer Jesus ressuscitou verdadeiramente. Mas se você chega lá, Jesus ressuscitou. Vai convencer o quê? É com alegria. É com entusiasmo. Não é? Porque, meus irmãos, a alegria do Senhor, ela enche o nosso coração de força. E a ressurreição é isso, meu irmão, minha irmã. Anunciar no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que você precisa viver. Por isso, meus irmãos, a visão dos anjos que anunciaram a ressurreição, aqui no evangelho que você acabou de escutar, trouxe as mulheres temor. Trouxe. Mas também trouxe grande alegria. Então você não pode ser um cristão triste. Morocochô. Não pode. Você precisa, meu irmão, minha irmã, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, mesmo na enfermidade, mesmo que tudo parece, está perdido. Alegria. O cristão passa por tudo isso com alegria, porque esta é a marca da ressurreição. Eu lembro que no dia 27 de setembro do ano de 2000, que eu tive minha experiência com Cristo, eu cheguei lá, borocochô, aquele grupo de oração. Eu cheguei lá desanimado. Eu cheguei lá sem força de vontade, sem ânimo nenhum. Mas quando anunciaram o Cristo para mim, quando rezaram pedindo o poder do Espírito Santo na minha vida, meu irmão, minha irmã, eu era outra pessoa. Eu saí dali transformado. Eu saí dali renovado. Eu saí dali cheio de alegria. Eu que era uma pessoa triste, para baixo. Eu andava olhando para o chão. Eu não tinha coragem de olhar para as pessoas. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Mas quando a graça de Deus veio sobre mim, a força do ressuscitado, quando eu me encontrei com Ele, quando eu me deixei ser tomado pela Sua graça, eu fui transformado. Porque, meus irmãos, não tem como experimentar Jesus na nossa vida e continuar a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. Quem experimenta Jesus muda de vida. Eu sempre falo assim. Ouvir falar de Jesus é diferente de experimentar Jesus. Padre Jonas, como que o Padre Jonas falava? É o Cristo vivo e vivido. Esta é a experiência que nós temos que fazer. Ouvir, todo mundo ouve. Mas experimentar e deixar ser mudado por Ele, muitos não fazem essa experiência por medo. O receio. Porque seguir a Cristo, a gente vai ter que deixar a nossa vidinha cômoda, boa, que não precisa de renúncia, que não precisa, não é? Fazer muitas coisas, porque para seguir Jesus é exigente. Vai ter perseguição, vai ter tribulação. Mas, meus irmãos, isso não é nada incomparável com aquilo que está nos aguardando, que é a vida eterna, que é o céu. A alegria do Cristo ressuscitado precisa provocar no meu e no seu coração isso. Porque, meus irmãos, o que é o querigma que nós ouvimos na primeira leitura? Primeiro a pessoa encontra o Cristo. Primeiro a pessoa faz a experiência com o Cristo. Para depois seguir os seus mandamentos, para depois seguir aquilo que é a exigência do seguimento a nosso Senhor. Porque, meus irmãos, só experimentando Jesus, que nós vamos ter a capacidade, aí sim, de renunciar à vida velha. De renunciar, de desapegar dos pecados que nós trazemos, os vícios. Primeiro, primeiro, você precisa experimentar Jesus. A canção nova, o carisma da canção nova é algo, não é? De poder. Você sabe qual é o carisma da canção nova? Sim ou não? Diga, qual é, Padre Ricardo? A experiência de Jesus, não é? No poder do Espírito Santo de Deus. É a experiência pessoal com Jesus, na eficácia e no poder do Espírito Santo. Porque foi isso, meu irmão, que eu experimentei com 17 anos. E nunca mais fui o mesmo. E nunca mais deixei a tristeza tomar conta do meu coração. A gente passa, sim, por momentos de dificuldade. Mas logo você se levanta, mas logo você, não é? Recobra o ânimo. E aí você começa a caminhar, a continuar. Porque, meus irmãos, é essa alegria, só será plena quando, de fato, eu experimentar pessoalmente Jesus. Padre, a minha vida é só tristeza, de fato. Então, você não experimentou Jesus ainda. Então, você precisa pedir hoje, meu irmão, neste santuário, do Pai das Misericórdias, que você faça uma experiência pessoal com Jesus, para ter a sua vida mudada. Experimentar este querigma que os apóstolos, ali na primeira leitura, fizeram após a morte, após a ressurreição. Meus irmãos, quem faz a experiência pessoal com Jesus, não pode ficar parado, deve anunciar. O Jesus falou para aquelas mulheres, ide e anunciai. Você precisa sair deste santuário e anunciar. Quando, meus irmãos, eu fiz uma experiência com Jesus, naquele ano de 2000. Eu fui em todos os meus amigos e começava a falar para eles, olha, eu encontrei Jesus, na palavra de Deus está falando isso, isso. E eles ficaram, você está maluco, rapaz, ontem mesmo você estava aqui, não é, fazendo as coisas erradas com a gente, agora você está diferente. Falei, eu fiz uma experiência pessoal com Jesus e você também precisa fazer essa experiência. Eles não deram muita atenção no que eu falei. Mas eu cumpri o que Jesus pediu. Vai e anunciai. Porque quem faz a experiência com Jesus não pode ficar parado. Deus deve anunciar. Está vendo essa pessoa do seu lado aí? Você tem anunciado o que para ela? Fofoca? Você tem anunciado o que? Só notícia triste? Porque, meus irmãos, o cristão não teme receber notícias más, mas o cristão, ele dá a verdadeira notícia. Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. Porque, meus irmãos, eu experimentei Cristo, então agora eu preciso ir anunciar. É ir, é o ir de, somos batizados, somos encontrados pelo Cristo, Cristo quer fazer novos discípulos, você é batizado. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Então, meus irmãos, você tem um mandato de Jesus e de anunciai. Deixa de ser batizado, que fique no sofá, que fique sentado, com os braços cruzados, vendo a vida passar. E os cristãos estão aí adormecendo, porque não faz mais a experiência pessoal com Cristo. E por isso, meus irmãos, aí o mundo tem crescido em iniquidade, em pecados, em injustiça, porque os cristãos têm ficado calados. Ah, deixa que o padre fala. Você deve falar também. Deus deu para você também a graça de anunciar. Senão você vai ficar só sentado, escutando o sacerdote falar. E quando alguém pedir para você rezar, você vai, vou lá no sacerdote, vou lá no diácono, vou lá no bispo. Coloque a mão na cabeça da pessoa e reze. E peça para que Deus cure aquela pessoa. Eu fiz uma experiência bonita agora, neste final de semana. No sábado, após o rosário do Frei Gilson. Terminei de rezar, seis e meia da manhã, acabou. E aí, humanamente, eu queria voltar para a minha casa e dormir. Estava cansado. Mas aí, uns amigos meus disseram, Padre, eu estou aqui embaixo, você não pode vir aqui, é para a gente cumprimentar, te dar um abraço. Falei assim, posso? Rapaz, eu fui descer, fui dar um abraço. Padre, abençoa esse terço. Padre, na hora que eu fui ver, tinha uma fila enorme. Não queria mais só a bênção, eu queria que rezasse para a pessoa. E aí, fiquei do lado ali do centro de evangelização. Eu fiz cirurgia na perna, então não posso ficar muito tempo em pé. Falei, e agora, meu Deus do céu, como vai ser isso? Aí falei assim, ô moça, pega duas cadeiras para mim ali. Ela trouxe duas cadeiras. E aí, eu fiquei ali, esperando as pessoas. Uma fila enorme. Foi das seis e meia da manhã, até onze horas da manhã. Rezando um por um. Eu podia só colocar a mão na cabeça, dar a bênção e a pessoa sair. Eu fiquei, pelo menos, com cada pessoa, vinte minutos. E as pessoas não saíram da fila, enquanto não fizessem a experiência pessoal com Cristo. E tinha um rapaz forte, bombado, grandão assim. Falei, padre, reze por mim, por favor. Falei assim, senhor, e agora? Como que vai ser isso? Falei, reze, Espírito Santo, me ajude. Coloquei a mão na cabeça dele, ele era alto, eu fiquei assim. E fui rezando, rezando, rezando. E o senhor foi me trazendo a palavra de ciência, e eu com medo de falar. E não sei nada daquilo. E eu comecei a falar, aquele homem forte, grande, bombado, começou a despencar de chorar. Ele fez uma experiência pessoal com Jesus, ali naquele momento. Ele não fez uma experiência porque ele estava doente, porque ele estava... Não, ele sentiu o amor de Deus. Ele sentiu Cristo, ali naquele momento. Tocando o coração dele, chamando ele para uma vida nova. Porque, meus irmãos, é isso. Se eu tivesse ficado ali acomodado, Em querer somente dar um abraço nos meus amigos e dizer para o povo, agora eu não posso atender vocês, né? Vai lá assistir a palestra. Porque agora eu estou cansado, preciso dormir. Acabei de atender. Agora eu vou para casa almoçar, 11 horas da manhã. Saí. Uma pessoa, padre, pelo amor de Deus, eu preciso me confessar. Falei, moça, mas eu fiquei o dia inteiro ali. Aí, comecei a atender um, não adianta. Eu falei, vamos ficar escondido ali. As pessoas viram. Eu tive uma fila enorme. Eu fui parar 2h58 da tarde. E quando eu ia, terminei a confissão e eu saí para ali, Abri a chave, peguei a chave, abri meu carro. Quando eu fui entrar, a menina do evento disse, Padre, por favor. O padre quer rezar o Terço da Misericórdia, não veio. Por favor, vem rezar. Falei, mas eu estava indo embora. Falei, padre, mas não tem ninguém. Aí eu subi, fui rezar o Terço da Misericórdia. Falei, agora eu vou para casa descansar, Porque tem a missa das 8 horas da noite. E aí eu fui. E quando eu estava descendo para ir embora, Mais uma jovenzinha de uns 17 anos. Padre, por favor, me atende de confissão. Falei, meu Deus do céu. Aí fui atender. Fui sair dali 6 horas da tarde. Para ir estar em casa, tomar banho e voltar para a missa das 8 horas da noite. E quando terminou a missa, meia noite, Mais um monte de confissão. Fiquei até uma meia noite e meia atendendo confissão. Após a vigília. Para quê, meu irmão? O id, o anunciai. Se eu não entender que meu sacerdócio é para isso, Eu tenho que rever a minha vocação. Claro, tem hora que a gente não vai dar para fazer isso. Mas, quando eu puder, eu vou. Cadê o ministro? Vem aqui, ministro. O que aconteceu quase agora há pouco. Ele foi lá na minha sala. Uma pessoa estava ali precisando de atender. Falei assim, olha, meu irmão, agora não posso. Estou preparando aqui a humilhia. Vou entrar daqui a pouco para celebrar. O que eu falei para você? Ele falou que nós mesmos poderíamos pôr a mão na cabeça dele e rezar por ele. E você não foi lá com a sua esposa? Sim. Está vendo, meu irmão, minha irmã? É isso. O id e anunciar não pode ter obstáculos. Não pode ter tempo. É acreditar. Você foi com medo. Na verdade, eu desci, mas aí como ele tinha a irmã dele que pediu oração, tinha ido buscar ele no carro. Aí a minha esposa ficou lá com a neca para fazer oração. E eu subi. Mas eles rezaram por ele. A disponibilidade. Ele poderia dizer para o padre assim, padre, eu estou com medo, eu não vou, não. Eu disse, você pode rezar. Vai lá, reze. E antes de subir agora para começar a missa, o padre que estava rezando aqui, o Teus da Misericórdia, foi lá, foi auxiliar essa pessoa que estava precisando, mas não teve medo. Com medo, mas foi. Anunciar e pedir a graça do batismo no Espírito, a graça de uma vida nova, a graça do ressuscitado. Porque é isso, meu irmão, que pode mudar o coração de uma pessoa. Vamos aplaudir nosso irmão? Que Deus abençoe. É isso, meu irmão, que a ressurreição provoca em nós, vida nova. Nós não podemos ter medo, meu irmão, minha irmã. Porque do contrário, nós vamos estar ali acuados. E para isso, meus irmãos, é preciso ter fé. Qual que é a centralidade do evangelho de hoje? O túmulo está vazio. Diga, o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele não está mais lá. Você viu o que eles quiseram fazer? Os sumos sacerdotes, os guardas, vai lá. Eu dou uma quantia de dinheiro para vocês. E vocês falam, não é? Que quando as mulheres vieram, os discípulos vieram. Vocês estavam dormindo, eles vieram, roubaram o corpo de Jesus. E levaram embora. Olha o que Santo Agostinho fala em relação a isso. Santo Agostinho observa com ironia. Se dormiam, como é que viram os discípulos roubar o corpo? Santo Agostinho está dizendo. Olha a mentira. Para o quê? Porque incomodava. Porque Cristo ressuscitou e estava ali revolucionando tudo de novo. Quando ele estava ali caminhando, estava ali provocando aquelas pessoas que estavam... Que tinham poder, que tinham ali as leis. Que queriam fazer do jeito deles. Jesus veio e começou a desconcertar o coração daquelas pessoas. E aí, meus irmãos, quem está nas trevas incomoda com aquele que vive na luz. No Cristo ressuscitado. Se você não está incomodando quem está nas trevas, porque ainda eu não fiz uma experiência verdadeira com Cristo. Ah, não, padre. Eu tenho que ficar quieto quando eu vejo algo errado. Não, você tem que incomodar com a sua vida. Não precisa falar, não, só o seu testemunho de vida vai incomodar aquele que está vivendo numa vida errada. A ressurreição, ela provoca isso no meu e no seu coração, meu irmão, minha irmã. Provoca mudança de vida. A ressurreição é isso. Mudança de vida. Renúncia do pecado. Não é? Alegria em servir a Cristo. Você se alegra em servir a Cristo? Sim ou não? Sim. De verdade? E é isso, meus irmãos, que você precisa viver. Olha só, que interessante. Anunciavam com poder porque fizeram a experiência do ressuscitado. Não sei você, mas quando eu vi o padre Jonas pregando no centro de evangelização, no rincão, eu via algo diferente naquele homem. A cor dele era diferente. O jeito de ele falar era diferente. Meus irmãos, quem faz a experiência com o ressuscitado, anuncia com poder. As palavras penetram fortemente no nosso coração e nos transformam verdadeiramente. Olha para você ver que bonito. Uma coisa é anunciar Cristo ao mundo. Conhecido pelo estudo e, portanto, de modo muito abstrato. Outra coisa é comunicar Cristo experimentado e vivido. Tem muita diferença em anunciar o Cristo ao mundo, conhecido pelos estudos, que é algo abstrato, do que anunciar Cristo experimentado e vivido. Da experiência do ressuscitado brota o testemunho eficaz e a ação em favor dos irmãos no apostolado. Quando temos uma experiência profunda e pessoal de Cristo, não há diferença essencial entre contemplação e apostolado. O anúncio da palavra de Deus faz com que nós façamos a experiência com Cristo ressuscitado. O que você escutou aqui no evangelho, o que você escutou na primeira leitura, essas palavras precisam, meu irmão, minha irmã, fazer você fazer uma experiência profunda com Cristo Jesus. Jesus, sabe o que fez mudar a minha vida naquele dia? Quando aquele homem disse assim, o pregador, o Jerry, daquela época. Eu lembro até o nome dele, eu lembro a fisionomia dele, eu lembro a hora que foi a pregação. Ele dizia assim, daquela mulher hemorroíza. Se eu tocar apenas na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Aquilo entrou profundamente no meu coração e mudou-me inteiramente. E quando eu fui para o momento do batismo no Espírito Santo, eu estava aberto para a graça de Deus. E hoje eu sou padre. Pela graça da ressurreição de Cristo. Porque quem faz a experiência com Cristo ressuscitado dá frutos. O fruto é o meu sacerdócio. Que eu nem queria ser padre, para vocês saberem. Naquele dia, né? Até ali. Mas ali eu senti a voz de Deus me chamando, eu quero, vou ser padre. Até os 17 anos eu queria casar. Até os 17 anos eu queria ter um apartamento na praia. Até os 17 anos eu queria casar e ter muitos filhos. Até os 17 anos eu queria juntar dinheiro para ter o melhor carro, para ter carro. Aconteceu tudo isso na minha vida. Não casei, mas me deu muitos filhos. Não tenho dinheiro para ter carro. Um ano passado um rapaz chegou e disse, padre, por causa da evangelização que você precisa ter, eu estou dando meu carro para você. Me dê um carro. Eu queria ter uma casa com piscina. Não pude ter. A minha casa que eu moro hoje tem piscina. Nunca usei, mas tem uma piscina ali. Para dizer Que a experiência do ressuscitado gera frutos em nós. Eu queria do meu jeito, mas Deus queria do jeito dele. Não deixou de eu ter os meus sonhos, mas da forma diferente. E de uma pessoa triste, sou uma pessoa feliz. Em Cristo Jesus e assim eu quero permanecer para levar outros a essa experiência profunda e pessoal com Jesus. Falar é fácil, meu irmão. Testemunhar, viver é outra coisa. Eu posso aqui falar bonito, posso aqui falar coisas que vão mexer com o seu coração. Mas não está vivendo nada daquilo que eu estou falando. Isso não vai gerar conversão. Isso não vai gerar vida nova. Mas o meu testemunho, o testemunho do Rubens, o testemunho da Tânia, o testemunho dos músicos. O testemunho daqueles que são consagrados na Canção Nova. Se viverem verdadeiramente aquilo que eles pregam, darão frutos. E você, meus irmãos, com toda a humildade eu quero pedir a Deus. Que o meu testemunho, que o testemunho da Tânia, que o testemunho do Rubens. Possam também hoje gerar frutos de conversão, de ressurreição, de cura. De libertação na sua vida. Você acredita nisso, sim ou não? Então fica de pé. Vamos pedir esta graça de Deus sobre nós. Vamos pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida. Para que nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Peço ao Rubens e à Tânia que nos conduzam. Neste breve momento que nós vamos ter. Do batismo no Espírito Santo de Deus. A marca da ressurreição é sermos batizados no Espírito Santo. Porque o ide e anunciar só pode ser concretizado se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Padre, há uma graça hoje sobre nós. Por ser oitava de Páscoa. Jesus ressuscitado que vence a morte. E hoje o Senhor quer vencer toda situação de morte que você se encontra. Que encontra na sua vida, na sua família. O Senhor falava muito disso. Talvez muitos aqui nem tenham motivos para essa alegria. Humanamente você tem motivos para chorar. Mas a palavra de Deus hoje, ela diz. Alegrai-vos. É uma ordem de Deus. É uma graça de Deus. E essa alegria, ela não vem humanamente das coisas externas. Mas é um dom que nos é dado por Deus dentro de nós. E que não depende do que nos acontece. É uma alegria do Espírito. Que nos levanta, que nos dá força. Que nos dá vida nova, ânimo. E é essa graça que paira sobre nós nesse dia de hoje. Então nós vamos cantar essa música. Abre o seu coração. Nós vamos clamar esse Espírito. Porque o Senhor quer vencer todas essas situações de morte em nós. Pense agora naquela situação mais difícil que você está vivendo. Pense naquela pessoa por quem você tem rezado, intercedido. Talvez você já até queria desistir dela. O Senhor quer ressuscitar no dia de hoje todas essas situações e essas pessoas. O seu coração e te dará alegria. Esse dom, essa graça do Espírito do ressuscitado. Vamos cantar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Vai erguendo seus braços e vai dizendo é verdade. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Está aqui para libertar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Está aqui. Peça. Move-te em mim, Senhor. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente e meu coração. Toca a minha mente e o meu coração. Enche a minha coração. Enche a minha coração. Enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente. Toca a minha mente e o meu coração. Enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus do Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. No teu nome. Ressuscita, Senhor. Que os seus pensamentos. Que os seus pensamentos, a sua mente pertence ao Senhor. Toca agora no seu coração. No seu peito. Amém. E nós te pedimos, Senhor. Todos aqueles sentimentos de morte. Que oprimiam. Que perturbavam. Que entristeciam. Desanimavam. Caiam por terra. Agora no teu nome. Liberta-os, Senhor. E que habite em nossos corações a alegria. O dom do teu Santo Espírito. Que habite nos nossos corações a paz. Que só o Senhor pode dar. E assim todos os dons que nos são necessários. Que nós sejamos cheios dos teus dons, Senhor. Dá-nos a graça. Ressuscita em nós, Senhor. Ressuscita o nosso coração. Ressuscita em nós a alegria, Senhor. Porque hoje o Senhor está derramando sobre nós. A alegria que vem de ti. Muito obrigado, Senhor. Move-te em mim, canta. Move-te em mim, Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri